Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 2 de março. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Coronavírus. Brasil age em várias frentes para enfrentar a doença. Pesquisas avançam para encontrar a vacina. Ministro Marcos Pontes discute com mais cinco países plano para combater o novo vírus. E o Ministério da Saúde passa a adotar integralmente os dados das secretarias estaduais para dar mais agilidade de resposta à doença. É hora de acertar as contas com o leão. Receita Federal começa a receber hoje as declarações do imposto de renda. O prazo vai até 30 de abril. 32 milhões de declarações devem ser entregues. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de posse do novo presidente uruguaio. O país é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul. Fica com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil confirmou o segundo caso importado do novo coronavírus. Os dois pacientes são de São Paulo. Até agora são monitorados 252 casos suspeitos da doença. E o governo já trabalha em várias frentes para enfrentar o novo vírus. Vamos direto então ao Rio de Janeiro falar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz pra gente os detalhes. Oi Alessandra, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. No sábado, o Brasil confirmou o segundo caso da doença. O paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália. Ou seja, é um caso importado. De acordo com o Ministério da Saúde, não há evidências de circulação do vírus em território nacional. Até agora são monitorados 252 casos suspeitos. Em 48 horas, Renata e equipes do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de São Paulo, a USP, sequenciaram o genoma do vírus que infectou o primeiro brasileiro. O próximo passo é descobrir a vacina. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia monta uma força-tarefa para ajudar no enfrentamento da virose. Nesta segunda tarde, o ministro Marcos Pontes participa de uma videoconferência com colegas de cinco países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, para uma atualização dos esforços que têm sido feitos no mundo no combate à doença. E a partir desta segunda-feira, o Ministério da Saúde inicia um novo fluxo de informações. Todas as notificações recebidas serão informadas sem checagem em Brasília para dar uma maior agilidade. A medida está de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Renata. Está certo, Alessandra. A gente segue acompanhando esse assunto por aqui. Muito obrigada pela sua participação. E olha, o presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo da posse do novo presidente do Uruguai. Lacalepol foi eleito após 15 anos de governos da coalizão Frente Ampla de Esquerda. O Brasil é o segundo destino das exportações uruguaias. E de acordo com dados do Ministério da Economia, o país vizinho importa do Brasil a maioria dos produtos que consome. Acompanhado da primeira-dama Michele, o presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Lacalepol. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a confirmar presença e também o primeiro a cumprimentá-lo na cerimônia. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos tanto no âmbito bilateral quanto no Mercosul. E além da economia, Brasil e Uruguai possuem mais de mil quilômetros de fronteiras em comum. Muito saudado pelo povo uruguaio, o presidente Bolsonaro agradeceu as manifestações de boas-vindas. E o presidente Jair Bolsonaro já está de volta à Brasília com vários compromissos nesta segunda-feira. Vamos então ao Palácio do Planalto. Selma Dias está lá e tem os detalhes para a gente. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, para todo mundo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem encontro agora com o vice-presidente Hamilton Mourão e ainda pela manhã conversa com o representante da Anvisa. À tarde, as reuniões são primeiro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e depois com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive, pelo Twitter, comemorou o fim da greve dos policiais militares do Ceará. Ele ressaltou a presença do governo federal nas negociações e disse que, ao final, prevaleceu o bom senso. A gente sabe que o governo federal tinha prorrogado a presença dos militares das Forças Armadas lá no Ceará até sexta-feira. E agora, dentro da GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, e agora essa medida deverá, então, ser reavaliada. Para quem ainda não sabe, ontem à noite, os policiais militares do Ceará entraram em acordo com o governo local, decidiram encerrar essa greve depois de 13 dias e retornaram ao trabalho na manhã de hoje. Renata? Selma, e sobre as chuvas, o governo está acompanhando de perto aí essa situação, né? Perfeito. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 2,5 milhões para o Espírito Santo e outros R$ 17 milhões para 35 municípios de Minas Gerais em função das fortes chuvas de janeiro. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Ministério do Desenvolvimento Regional está acompanhando também de perto a situação das chuvas no Rio de Janeiro, onde quatro pessoas já morreram, Renata, em função dos temporais. Volto com você. Está certo, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda. Para saber os detalhes, nós vamos conversar agora com o Luciano Colares de Holanda. Lu, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E uma das mudanças é em relação às restituições, que esse ano vão ser pagas em menos lotes. Antes eram sete e agora vão ser cinco. E o pagamento também vai ser adiantado em relação ao ano passado, que começou em junho e esse ano começa agora em maio. Quem dá mais detalhes sobre o Imposto de Renda desse ano é Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Joaquim Adir, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Essas mudanças no pagamento das restituições interessam para quem está esperando esse dinheirinho, né? Mas tem outras mudanças também, né? Perfeito. Esse ano nós temos poucas mudanças na legislação. Na legislação nós temos a mudança do pagamento da contribuição pelo empregador, né? Da contribuição às domésticas, que esse ano ele não pode deduzir. Nós temos também como mudança a doação direta na declaração, aquele estatuto do adolescente, desculpa, do adolescente que já tínhamos e agora, nesse ano, foi acrescentado do idoso. E melhoras no programa é exatamente isso. Essas doações estão bem mais transparentes no programa. Antes havia uma dificuldade para ele localizar, hoje ele aparece diretamente com facilidade essas doações. Então, essas mudanças bastante no programa, são muitas de navegação, inclusive no caso de pré-preenchida, quem quer fazer a declaração pré-preenchida, que no ano anterior ele precisava ir no ECAC para buscar o arquivo, esse ano o próprio programa vai buscar esse arquivo para ele. É só ele colocar o seu certificado digital, que é obrigatório para a declaração pré-preenchida, que as informações que tem sobre os rendimentos e deduções dele aparecem logo no programa. E a expectativa é receber 32 milhões de declarações, né? Quem perder o prazo? Quem perder o prazo fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, uma multa mínima de R$ 165,74. É importante dizer que essa multa de 1% ao mês que é sobre o imposto devido, ela pode ser uma multa alta, especialmente aqueles que têm imposto, mesmo que já pagam, e que têm que pagar a multa sobre o imposto devido. E a partir de hoje as pessoas já podem começar a enviar as declarações? É, já estão entregando, na verdade, a gente já recebeu muitas declarações até o momento. Muito obrigada pela entrevista. Renata, voltamos para o estúdio. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Obrigada também ao Joaquim Adir pela entrevista aqui. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve na última sexta-feira com representantes da indústria em Santa Catarina. Mourão afirmou que não há motivo para pânico do setor produtivo brasileiro por causa do novo coronavírus e destacou as possibilidades de investimento no Estado catarinense. Os indicadores do Estado e de Santa Catarina são superiores à média do país para o setor. Um exemplo é a taxa de desocupação, menos da metade da média nacional, 5% contra 11%. A indústria do Estado é também a mais diversificada do país. Texto, alimentícia, papel, entre outras. Santa Catarina é o Estado com a segunda maior participação da indústria no PIB nacional. São mais de 50 mil empresas que geram mais de 760 mil empregos, mas existem gargalos. E para continuar crescendo, o setor perde melhorias em infraestrutura viária, com obras em rodovias e ferrovias federais consideradas estratégicas para ampliar o escoamento da produção. Entre elas estão as BR-282, 470 e 280, que ligam o oeste do Estado ao litoral catarinense, além das ferrovias leste-oeste e litorânea. Santa Catarina tem tido um desempenho econômico muito superior à média nacional, mas esse desempenho poderia ser muito maior se a nossa infraestrutura fosse melhor. O vice-presidente foi o convidado especial das comemorações dos 70 anos da Fiesc. Hamilton Mourão falou sobre as possibilidades de investimento em Santa Catarina. Nós temos que partir para uma política de concessões, ou seja, atrair parceiros privados, que têm recursos, existe hoje no mundo em torno de 17 trilhões de dólares parados, rendendo a juros negativos. Então nós temos que ter aqui um bom ambiente de negócio, bons contratos, de modo que o parceiro privado venha e saiba que ao investir, por exemplo, na duplicação da BR-282, ele vai ter 30 anos para operar essa concessão e em consequência ele vai receber e vai lucrar nesse investimento que ele vai fazer. No último sábado foi comemorado o Dia Mundial de Doenças Raras, aquelas que afetam apenas 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Uma caminhada no Parque da Cidade, em Brasília, deu início aos eventos. A Rosana é madrinha do Felipe, de 4 anos. Ele mora em Mococa, interior de São Paulo, e tem a síndrome de Dandy-Walker. É uma doença rara que provoca malformação cerebral, falta de coordenação muscular e microcefalia. A luta diária do Menino pela Vida inspirou Rosana a escrever um livro. Ele tem crises convulsivas, vários tipos de crises convulsivas. A alimentação dele tem que ser uma alimentação diferenciada, uma alimentação própria para ele. Ele não se alimenta pela boca. A doença do Felipe é uma entre 8 mil tipos de doenças raras. Elas são assim chamadas quando afetam pelo menos 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Atualmente, cerca de 8% da população do planeta tem alguma dessas doenças. No Brasil, são aproximadamente 15 milhões de pessoas. Especialistas estimam que 80% tem causa genética. A maioria das doenças raras não tem cura. Em geral, são crônicas progressivas e degenerativas e podem levar à morte. Um tratamento adequado pode reduzir as complicações e sintomas, além de impedir o avanço da doença. Mas nem sempre esse atendimento está disponível com facilidade a todos os pacientes. Muitas vezes o diagnóstico de várias doenças raras vão depender de exames que são bastante específicos e exames que são de alto custo. Então, para um paciente que muitas vezes está sendo acompanhado na rede pública de saúde, que pode ter que fazer os exames pela rede particular, porque os exames não estão disponíveis, então a parte desafiadora pode ser até mesmo o acesso ao exame que vai garantir o diagnóstico daquela condição rara. 28 de fevereiro foi o Dia Mundial de Doenças Raras. A data foi criada para chamar a atenção da sociedade para essas doenças e as dificuldades dos pacientes. Neste ano, estão programados eventos e atividades durante todo o mês de março no país inteiro, coordenados pelo Instituto Vidas Raras. Em Brasília, começou no último sábado com uma caminhada no Parque da Cidade. Nós precisamos chamar a atenção para a questão de tratamentos, que a gente possa conseguir esses tratamentos na rede pública, que a gente possa conseguir pesquisas, né, para quem sabe conseguir medicamentos, quem sabe chegar à cura de algumas dessas doenças raras. O Ministério da Saúde informou que investe cada vez mais na assistência a essas doenças, como fibrose cítica e esclerose múltipla. No ano passado, o Sistema Único de Saúde passou a oferecer novos tratamentos para 10 diferentes tipos e publicou protocolos para unificar os atendimentos. Segundo a Rosana, todo o tratamento do Felipe é feito pelo SUS. Para nós é muito difícil, é muito complicado. Mas o que nos alenta, o que nos faz lutar é o sorriso dele. Ele nos transmite, assim, toda a energia e a vontade de viver. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri